Olá pessoal da Jovem Pan, começou de fato a Liga dos Campeões da Europa com o Liverpool e Paris Saint-Germain, o grande jogo dessa primeira rodada. Eu estou aqui com o agasalho do Barcelona, aliás é bom dizer que o Messi fez 3 gols contra o PSV, mas o assunto é Liverpool 3, Paris Saint-Germain 2, um belo jogo, duas equipes que entram com pretensões de tentar o título da competição, o Liverpool atual vice-campeão, Paris Saint-Germain é um time com ótimos jogadores, com alto investimento. O Liverpool é um time mais pronto, o Liverpool tem o Jurgen Klopp já há um bom tempo trabalhando, manteve a base da temporada passada, reforçou com o Alisson, com o Keita, que não participou desse jogo, com o Shaquiri, que entrou no final, ou seja, está com o elenco ainda mais forte, mas ele tem uma dificuldade em manter a intensidade, o Liverpool joga numa intensidade muito alta e chega em algum momento do jogo que o time cansa. O empate do Paris Saint-Germain, mesmo com o Liverpool melhor, deve-se muito a isso. O Liverpool não conseguia manter a intensidade, deixou a bola com o Paris Saint-Germain e mesmo sem estar bem, o PSG, pelos talentos individuais que tem, conseguiu buscar um empate numa bela jogada do Neymar e o gol do Mbappé. Depois o Roberto Firmino fez o terceiro gol do Liverpool, 3x2. O Firmino que começou no banco devido à lesão no olho, entrou e fez o gol, ele que é um jogador fundamental para o Liverpool. O Sturridge jogou em seu lugar, jogador mais fixo de área, que fez o primeiro gol, fez a sua parte, mas com o Firmino é outra movimentação, ele combina muito bem com o Salah e Mané. Um belo jogo. E no Paris Saint-Germain, dá para ver que é o início de trabalho do Thomas Tuchel, ele ainda tenta ajeitar as peças e o Neymar em muitos momentos jogando por dentro, jogando quase como um meia. Ele tem talento para fazer isso, claro, ele fez a jogada do gol do Mbappé, é um jogador que individualmente é muito bom, mas eu prefiro ainda o Neymar mais perto do gol, ele é um jogador letal perto do gol para driblar e finalizar. Ele longe do gol pode fazer boas jogadas pela capacidade que tem, mas eu acho que ele ainda sofre um pouquinho para jogar nessa posição. É o Paris Saint-Germain em montagem e falta gente de mais qualidade no meio campo da equipe francesa. Então, vamos lá.